A razão fundamenta essa conferência é extraordinária, né? Duradero e Togo da Costa, também a CNRT preocupa a decisão do presidente da República Nian, Nibiru, o seu colega São Fon tem que preencher requisitos, mola conforme o governo Fon. Minha discussão é a partir do CNRT Nian, desde o Rousseff, hoje, a conferência é um assunto de Nian. Entre assuntos de Nian, e da minha preocupação, o requisito de Nian só acontece de iniciativa boa vontade do CNRT Nian a contribuir para a solução do embase político Nibiru, onde retém a confiança do Partido Sercelho, a formar a aliança maior parlamentar, e a presença hoje, dia 27 de fevereiro, e hoje, como seu excelente presidente da República, foi em seu tempo, a aliança lidera o presidente do CNRT Nian, o requisito de Nian, o requisito de Nian, o excelente presidente da República, tal, há uma surpresa para o público, também o requisito de Niança, o uso da coligação, e que acontece a eleição de 2017, e que o Partido Fertilho, com a coligação do Partido PD, tenta formar o governo minoria, que o requisito de Niança, inclui o requisito de Niança, a presidência da Conferência, e o requisito de Niança. No NEM, o Partido CNRT aprovou uma resolução única, a moça ponto importante em Lima. A ordem cumpre, está disposto, e o número 1, artigo 106, Constituição, República Democrática Timor-Leste, delibera, afirma vontade política, o Partido CNRT, atorresponde, o resultado, o encontro, líderes nacionais, e a lorão sanulo, fulano fevereiro de 2020. Reafirma posição do Partido Congresso Nacional da Reconstrução do Timor-Leste, onde mantém a aliança maioria parlamentar, a MP, neve forma, e a fulano junho 2018. Aprova, a muito conconto, com posição fombe a aliança maioria parlamentar, onde acomoda vontade política, neve expressa hoje o Partido Democrático, PD, Partido Unidade e Desenvolvimento Democrático, PUDD, Partido União Democrático Timorense, UDD, Partido Frente Mudança, FM, atorula parte, e a aliança maioria parlamentar, onde amou su conjuntura política fombe, atubele, acoto, impasse política, neve acontece, e o Timor-Leste. Reafirma, neve apoio total, ba declaração conjunta, neve assina, os presidentes, partidos, Frente Mudança, União Democrática Timor-Leste, PUDD, PD, conto no CNRT, e a loram 22 de fevereiro de 2020, e a sede do Partido CNRT. A resolução NEM, a rua vigora, não produz efeito, e a loram hito, fulano março 2020. Tura de retogo, Partido NEM e a colegação Fomne, cerra a conferência conjunta, e até em Pobadac, participa em a conferência extraordinária NEM, presidente do Partido CNRT, Cairala Xanana Guzmão, estrutura no membro Cira, Lolita Cabral, Teto Livio, Dímen. Expo. Expo. Dímen. Obrigado.